E nesse vídeo eu trago para vocês mais um episódio do nosso quadro semanal de notícias, o nosso querido Liga News. Nesse episódio de hoje daremos uma atenção ao cenário macroeconômico. Durante essa última semana tivemos algumas notícias relacionadas à economia americana que impactaram, é claro, no cenário das criptomoedas, fazendo com que o Bitcoin, no momento que eu gravo esse vídeo, seja cotado na casa dos 42 mil dólares, sendo antes cotado de todas essas notícias virem ao ar a cerca de 45. Então é claro, tivemos todo um pessimismo entrando no mercado, vamos comentar que notícias foram essas. Vou deixar a minha opinião a respeito da próxima semana, que já adianto para vocês, é uma semana decisiva onde teremos alguns acontecimentos que podem impactar novamente o preço do Bitcoin no curtíssimo prazo e é necessário que a gente esteja de olhos bem abertos a esse cenário macroeconômico que pode impactar de uma forma severa no preço do Bitcoin nos próximos dias. Tudo isso eu trago para vocês logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno e como prometido, nesse vídeo de hoje eu trago para vocês mais um episódio do nosso quadro semanal de notícias, o nosso querido Liga News. E como comentei na abertura desse vídeo, dessa vez faremos de uma forma um pouco diferente, vou abordar com vocês um pouco do cenário macroeconômico e vamos focar nisso durante todo o vídeo, que é o que todo mundo quer saber, né? Como esse cenário macroeconômico e todas essas notícias que estão vindo ao ar podem impactar no preço do Bitcoin no curtíssimo prazo. Inclusive, eu já venho alertando vocês há bastante tempo aqui no canal que o cenário macroeconômico não está muito favorável para ativos de renda variável, ativos de risco, como por exemplo o Bitcoin e as criptomoedas. Então é claro que em um período de indecisão, onde os bancos centrais estão reduzindo os estímulos, onde você tem muito possivelmente uma taxa de juros aumentando, se elevando em todos os países praticamente, para tentar controlar essa inflação que toma conta da economia mundial, principalmente em países que geralmente possuem índices de inflação muito baixos, como Estados Unidos, Reino Unido, tomando aí certas medidas para tentar controlar um pouco desse índice. Como a gente sabe, os Estados Unidos ainda não fez nada muito radical para tentar controlar essa inflação, que já acumula patamares históricos de 7,5% nos últimos 12 meses, um patamar que não é visto nos últimos 40 anos, desde 1982, não se vê uma inflação tão acentuada nos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês todos esses dados que comentaremos a seguir dentro do nosso clube de membros, inclusive se você ainda não faz parte, é uma oportunidade para você assinar aqui com a gente um plano inspetor ou acima, para ter então acesso a essas informações que a gente traz em primeira mão para os nossos inscritos lá no clube de membros. Bom, família, mas voltando aqui, o que tivemos de tão importante nessa última quinta que movimentou tanto o mercado em relação à inflação dos Estados Unidos? Bom, o índice CPI Consumer Price Index foi divulgado nessa última quinta-feira, apresentando que a inflação norte-americana ficou acima do que era precificado pelo mercado o seu aumento. Então, era precificado um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior, o mês de dezembro, para o mês de janeiro, e ficamos em cerca de 0,6%, o que, acumulado nos últimos 12 meses, chegamos então a essa alta de 7,5% que há pouco comentamos. Logo aqui embaixo, eles completam a matéria dizendo que a meta do FED, como já comentamos em outros vídeos, da inflação anual, é que fique abaixo de mais ou menos 2%. Em 7,5%, estamos bem acima dessa média do Banco Central americano, o que muito possivelmente vai resultar numa elevação da taxa de juros norte-americana, muito provavelmente em breve, eu acredito que em março já teremos aí um aumento expressivo dessa taxa de juros americana. Bom, tivemos aqui também um outro dado que eu trouxe para vocês há poucos vídeos atrás, relacionados ao payroll, que é basicamente um dado relacionado ao desemprego, as vagas de emprego que estão sendo geradas no país, o que apontou que o país vive ali um mercado de trabalho próximo ao pleno emprego. Então, muitas vagas de emprego foram geradas no mês de janeiro, muito acima do esperado, o que mostra que não é necessário um estímulo financeiro por parte do Banco Central à economia. Então, a redução de estímulos, a redução do balanço patrimonial e o aumento na taxa de juros me parece um caminho que muito possivelmente será seguido nas próximas semanas. Pô, Bruno, mas e esse simples dado da CPI, esse dado que mede a inflação americana ficando um pouco acima do que era precificado pelo mercado, onde era precificado um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior, e tivemos divulgado um dado de 0,6% em relação ao mês anterior. Será que esse simples aumento da inflação norte-americana, que já está bem alta, foi realmente o que gerou esse grande impacto no mercado de rendas variáveis e no mercado de ativos de risco, como por exemplo as criptomoedas, em específico o Bitcoin? Eu respondo vocês, não. O que realmente impactou o mercado foi a declaração de um dos membros do FOMC, o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard. Inclusive, ele é um dos votantes dessa reunião do FED, onde teremos muito em breve a decisão do aumento ou não aumento da taxa básica de juros norte-americana. E essa declaração que ele deu foi, obviamente, correlacionada com a inflação norte-americana, a esse índice CPI que há pouco comentamos, que fechou, de certa forma, acima do precificado pelo mercado. Bom, com isso, ele veio então a público dizer que ele era um grande defensor do aumento expressivo na taxa básica de juros para combater então essa inflação acentuada de 7,5% nos últimos 12 meses, como há pouco comentamos. Ele, inclusive, completou o que gostaria de ver 100 pontos base na conta até 1º de julho. Então, como a gente sabe, a taxa básica de juros dos Estados Unidos agora está zerada e a gente tem aqui esse site que eu sempre trago para vocês, quando as reuniões do FED se aproximam, como o mercado está precificando esse possível aumento na taxa de juros. Como a gente pode ver, temos aqui cerca de 93% de probabilidade de termos um aumento, então, para 50 pontos, saindo de zero para 50, tendo, então, um aumento percentual de 0,5%, como diz a matéria aqui, como a gente trouxe também, é um aumento que não é visto em ciclos anteriores em relação a essa elevação na taxa de juros. Então, a matéria diz o seguinte, uma variação grande que o FED não fez em nenhum ciclo recente de elevação dos juros. Então, esse possível aumento do FED, de uma forma um pouco mais severa e expressiva, o que não era guardado pelo mercado, foi o que gerou todo esse impacto ao mercado de rendas variáveis, consequentemente, ao mercado das criptomoedas. Então, como eu já venho comentando com vocês, países como o Reino Unido vêm também aumentando a taxa de juros de uma forma expressiva. Estados Unidos também tendem a aumentar, como a gente pode ver também, de uma forma expressiva nos próximos meses. Nós temos, atualmente, um cenário macroeconômico que não é favorável. Temos a redução de estímulos, temos a redução do balanço patrimonial do FED, temos esse possível aumento na taxa de juros de uma forma um pouco mais expressiva, que vai ocorrer muito em breve. Temos também toda essa tensão de mercado, dessa possível guerra da Ucrânia com a Rússia. Um dos Estados Unidos também vai se meter no meio. Então, tudo isso gera um sentimento ruim no mercado, onde o cenário macroeconômico é abalado, é afetado, o que, consequentemente, tende a impactar o mercado das criptomoedas, que é um mercado muito especulativo, infelizmente, que, na minha opinião, os fundamentos do Bitcoin são muito claros para o longo prazo, mas é importantíssimo, se você estiver interessado no curtíssimo prazo, se você realiza a trade, se você está preocupado com os próximos dias, o que vai acontecer com o preço do Bitcoin, é importante que você tenha plena consciência que os próximos dias não são tão interessantes assim, principalmente em termos de preço, porque acredito que o Bitcoin venha a sofrer muito em breve, por conta de todo esse aumento de juros, essa redução de balanço patrimonial. Nessa próxima semana também teremos, muito provavelmente, a divulgação da ata do Fed, onde teremos detalhes maiores a respeito do que foi falado na última reunião, o que tende sempre a impactar também o mercado. Então, essa próxima semana é uma semana para se prestar muita atenção, que, na minha opinião, pode ser uma semana muito negativa, que pode, sim, impactar o preço do Bitcoin de uma forma também muito negativa. Então, eu não estou dizendo para você vender os seus Bitcoins e ficar esperando ele cair, mas o que pode acontecer é que ele possa vir a sofrer com todas essas notícias que estão indo ao ar no cenário macro, e a gente já comentou não só nesse vídeo, como também em outros, tudo que tem impactado esse mercado. E para você que está, possivelmente, perguntando a respeito de mercados futuros com opções de criptoativos como Bitcoin e Ethereum, até porque eu tenho trazido mais sobre esse conteúdo com vocês aqui nos meus últimos vídeos do canal, eu trouxe para vocês o que eu vou estar realizando nas minhas próximas operações aqui dentro, principalmente visando a próxima semana. Bom, esse final de semana atual, provavelmente, não vou realizar nenhuma operação, porque, geralmente, no final de semana costumam ser dias muito especulativos. Então, por mais que o cenário macroeconômico esteja abalado, a gente não esteja tão otimista, o Bitcoin no final de semana sempre pode surpreender, porque não temos a atuação de instituições nesses dias. Então, realmente, é um mercado muito especulado e muito manipulado nesses dias de final de semana. Durante a semana, o que eu tenho analisado aqui dentro desse mercado de opções é que, possivelmente, a venda de uma call visando patamares de 50 mil, 48 mil, possam ser boas oportunidades, principalmente entendendo que o cenário macro está abalado e, dificilmente, em meio a esse caos macroeconômico, o Bitcoin vai conseguir recuperar mais de 10%, 12%, 15% do seu preço até, então, a próxima sexta-feira. Atualmente, é cotado a 42%. E, para a gente, então, ter sucesso nessa operação a mais ou menos 48%, teríamos que, então, ter o fechamento do Bitcoin na madrugada de quinta para sexta da semana que vem em patamares abaixo de 48 mil dólares. Ainda assim, acredito que seja uma estratégia bem arrojada, bem arriscada. Para você que é um cara um pouco mais conservador, não fazer nada essa próxima semana pode ser, sim, uma ótima opção, tá? Então, você tem a opção de operar opções de call e put, mas eu, sendo um cara mais conservador no seu lugar, não estaria realizando nada muito arrojado aqui dentro porque, como eu comentei, o cenário macro está bem abalado e a gente não sabe como ele vai se comportar na próxima semana. Mas, uma coisa é certa. Teremos um aumento na taxa de juros muito em breve, o que deve impactar esse mercado. A gente não sabe se o criptomercado já conseguiu precificar esse possível aumento ou se, em um eventual aumento acima do esperado, possa vir, então, a impactar de uma forma mais severa o mercado das criptomoedas, o que, consequentemente, vai resultar numa queda expressiva do ativo Bitcoin e demais criptoativos do mercado. Mas, agora, então, finalizando o nosso vídeo, deixando alguns recados importantes, amanhã, dia 13 de fevereiro, estarei trazendo para vocês um vídeo também relacionado a opções, quanto a gente conseguiu fazer em dólares, em Bitcoin e em termos percentuais do nosso patrimônio nesse último mês de janeiro, operando opções, quantas operações a gente fez, quantas deram certo. Vou trazer todos esses detalhes para vocês que se interessam por esse tema. Inclusive, recomendo assistirem aqui esse meu tutorial sobre a Deribitch e sobre como operar opções de Bitcoin e Ethereum aqui dentro dessa corretora. O link vai estar logo aqui abaixo. Para você que gosta desse mercado de futuro, gosta de alavancagem, gosta de tradar também, spot, nós temos parcerias com duas corretoras bem grandes desse mercado de alavancagem. Se trata da PrimaxBT e da Bybit, onde você, criando a sua conta, você pode obter bônus bem interessantes para criar a sua conta. Basta acessar os links que estão aqui logo abaixo na descrição. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo mais focado no cenário macroeconômico, nessas notícias que são importantes e que impactaram o mercado nos últimos dias. Então, a minha opinião e a minha visão de mercado, não só para os próximos dias, como também para as próximas semanas, é que não é muito favorável para as criptomoedas e para ativos de renda variável no geral. Acredito que os próximos meses, principalmente com esse aumento expressivo da taxa de juros, não só nos Estados Unidos, como em todas as nações pelo mundo, tendem a impactar o mercado de renda variável, o que vai fazer com que a gente viva um período um pouco complicado em ativos como Bitcoin, ações e etc. Mas acredito que o segundo semestre desse ano é promissor. Ainda tenho plena convicção que chegaremos aos sonhados 100 mil dólares, quem sabe, até o final desse ano de 2022. E eu vou me despedindo por aqui, peço encarecidamente o seu like nesse vídeo, se você gostou, deixa aqui esse likezão que ajuda demais o nosso canal, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postamos aqui dentro. No mais, eu vejo vocês no nosso próximo episódio.